Mágica Nome 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 . . . e aí o 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 ko o o o Muito sengsara E a canção rompendo Mulha a banca da Dulungkang de boca Kukum de si angamba Mungkini a jabal Membuang inang tangga Mulha a si ngerasa Bangsa banget sengsara Ajar duduk bae Aragun kapan luye Nga de piwong nagi Mãe esok sore Ajar duduk bae Ajar duduk bae Ajar duduk bae Ajar duduk bae Legenda Adriana Zanotto